Já pensou em ganhar mais de 25.000 C por apenas 4 centavos? Primeiro comentário fixado. Salve, salve, rapaziada do YouTube. No vídeo de hoje vamos trazer Open Case na caixa premium, tá? Tava um pouco sumido, rapaziada. Tive que postar alguns vídeos ali gravando realmente só pelo celular. Então peço desculpa pra vocês por causa disso. Mas a gente tá de volta aqui com a qualidade de sempre, beleza? Tamo aqui na conta do Eric hoje e vamos pegar a nova caixa premium aqui. Vamos pegar a arma ali que tá na caixa premium. Será que tá difícil de vir ali? Será que ela vai vir sem ser no garantido? Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Um aviso, quem quiser comprar o C, chama lá no Insta ou entra na descrição. O C de confiança, tá? Vamos pro vídeo, rapaziada. Vamos entrar aqui, ó. Vamos na conta do Eric. Conta do Eric aqui sempre fortaleceu pra gente criar conteúdo aqui. Então o Eric é muito gente boa. Sempre dá a conta ali quando quer rodar em alguma coisa. Ericzão, tá precisando colocar uns você pra gente fazer aquelas Open Case braba, hein? Esse carro vermelho aqui foi a gente que pegou, hein? Vamos entrar aqui na caixa. Tamo aqui, ó. Na caixa premium, tá, rapaziada? E a gente tem aqui a SKS da Joaninha. E eu já trouxe vazamento há muito tempo aqui sobre a arma que ia vir. Infelizmente, teve muita gente perguntando ontem se tava cancelada essa caixa aqui, se não ia vir e tal. Rapaziada, sempre quando eu solto uma coisa confirmando, pode ter certeza que vai vir, tá? Então, a galera que tem muita gente que posta coisa aí só pra pegar visualização, só pra pegar hype. Então, não confia muito nesses canais aí, tá, mano? Sempre quando realmente vem uma coisa, eu vou confirmar pra vocês. E quando eu falar que é rumores, provavelmente pode vir ou não, tá? Então, segue aí um dos maiores canais de vazamentos do SA, tá? Então, bora, rapaziada. Vamos rodar aqui. Será que a gente vai conseguir pegar aqui com... Sem ser ali no 100%, no 120%, né? Pra quem não sabe, essa caixa, ela vem garantida, tá, rapaziada? 120% ali, ela vem. Não sei por que é que não tá saindo um áudio. Deve tá bugado aqui. Mas eu vou gravar assim mesmo, sem áudio, tá? Terceira rodadinha de 10%, será que vai vir alguma coisa ou não? Deixa nos comentários, rapaziada. Quem conseguiu pegar aqui a SKS, quem conseguiu pegar ali sem ser ali no 120% ali, não garantido. Se você pegar antes do 120%, você realmente vai pegar ali 3 materiais garantidos. Então, é bem da hora ali a galera que tem mais sorte, né? Mas essa caixa premium aqui é bem roubada ali pra você pegar rodando ali a SKS, tá? Se eu não conselho vocês ali que tem menos de 120 cupons rodar aqui, tá? A galera fica perguntando, Luquinha, vale a pena você pegar ou não? Mano, querendo ou não, é uma arma upável e é uma arma que acrescenta valor na sua conta, tá? A arma upável, ela sempre acrescenta valor na sua conta. Então, se você não tem nenhum SKS, vale a pena você pegar, mano. Ah, Lucas, mas eu já tenho uma e não jogo de SKS. Então, não vale a pena pegar, tá, mano? Ah, Luquinha, mas eu não tenho nenhuma e não jogo de SKS. Mano, se você tem uns cupons, pega, pô, porque vai acrescentar valor na tua conta, tá ligado? Querendo ou não, isso aqui vai acrescentar valor ali na tua conta, tá? Então, fica ligadinho nisso aqui. É bom a gente sempre ter uma arma de cada ali na conta de vocês, tá? Sempre é bom vocês terem isso. Pente estendido, boa. Vamos trocar o mapa aqui. Miramation? Bora, Miramation? Cuidado aqui pra não gastar os UC do Eric, né? Se gastar o UC, dá ruim, hein? Bora, rapaz. Mais uma pra enterar as 100 rodadas. Chama. Rapaziada, deixa o likezão e se inscreve no canal, tá, mano? É muito importante que vocês façam isso pra vocês não perderem nada. Temos mais um garantido. Será que vai vir alguma coisa? SKS8X, mano. SKS8X. Vê o Molotov, velho. Molotov é muito feio, mano. Molotov é muito feio, cara. Bora, SKSzinha nessa rodada, vai. Chama, rapaz. Rapaziada, depois eu vou fazer um vídeo ali ensinando a vocês como vocês ali vão... Tem muita gente que pergunta, Luquinha, o que é que a gente pega pra conta ficar mais cara? O que é que a gente pega ali pra conta valer mais alguma coisa? Eu vou fazer um vídeo específico ali com as armas ali que você tem que pegar ali nas ordens pra a conta de vocês ficarem, tipo, valendo a pena. Porque tem conta, mano. Os caras valem lá pra anunciar a conta. Tem conta que tem 3 Zump, tá ligado? Tem conta que não tem nenhum fuzil, nenhum M4, tá ligado? Então, mano, isso não acrescenta muito valor à conta, tá ligado? Então eu vou fazer um vídeo específico pra isso em breve, tá? Então fica ligadinho aí. Então a SKS vai vir garantida agora, né? 8x, rapaz. Deu bom demais, hein? 8x aqui, ó. Então deu muito bom, hein, rapaziada? Peguemos SKS e a 8x. Vamos ver aqui. Ó, tem 25 armas na conta do Eric, hein? Contazinha aqui tá braba, hein, meu parceiro? SKS da Joaninha, muito bonita essa SKS aqui, tá? É muito bonita mesmo. A gente pegou a 8x. A gente pegou pente estendido, né? Peguemos o punho também e peguemos o compensador. Então, praticamente tudo ali a gente pegou, tá? Com 120... Nossa, a gente pegou até isso aqui que eu não tinha visto, mano. A gente pegou até aquele... Nossa, a gente pegou... Peguemos a SKS completa, rapaziada. Completa. Peguemos tudo aqui da SKS, hein? Completinho aqui, ó. GG demais. Agora só é o pá, né? Ele tem dois materiais aqui, mas não tem tintas. Então, agora é só o pá ali. Mas eu acho que ele não vai o pá também, tá? Ele pegou só pra acrescentar valor ali na conta. Então, quero agradecer ao Eric aí por você que sempre tá fortalecendo aqui, dando a conta pra gente rodar. Se você quiser aparecer no próximo vídeo, manda a conta pra gente, beleza? Quem quiser comprar o C na confiança e na garantia, chama lá no Insta. Quem quiser concorrer a mais de 25 mil C, primeiro comentário fixado, vocês podem concorrer a mais de 25 mil C por apenas 3 centavos. Corre! Rapaziada, tô vindo aqui no finalzinho pra agradecer aí os membros do canal, tá? Se você quiser virar membro ali por apenas 8 reais por mês, vocês conseguem ajudar o nosso trabalho. Ajudar a gente a comprar mais equipamentos aqui para melhorar a qualidade do nosso conteúdo, tá? Então, a gente tem grupo no Alice ali, vocês sempre tem garantia ali no Squad, sempre tem uma vaguinha no Squad. Então, quero agradecer aos nossos membros aí. E se você quiser virar membro e ajudar nós, primeiro link na descrição, vocês conseguem virar membro ali e fortalecer o nosso trabalho, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo e vira membro aí pra ajudar nós. E aqui eu vou deixar dois vídeos pra vocês, rapaziada. Esse vídeo da direita aqui é o vazamento sobre os novos carros que vão e vim para o PUBG Mobile. Então, clica e assiste aí.